Água fina. Gente, eu não penso demais, eu tô pensando em cavar buraco, fala sério, meu Deus do céu. Eu ia... Ah, eu ia comprar Fini, muito Fini. É, depois tem bombom. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai fazer mais um vídeo aqui no canal. A gente tá uma semana sem vídeo, porque começar as aulas é bem complicado, né? Mas a gente vai fazer outro vídeo aqui pra vocês. Hoje vamos fazer, não um desafio, mas uma tag. Entre nós duas, né? Que é a tag o quê? Tag o que você faria. Então eu vou começar... Não, você vai ler porque eu não tô enxergando nada. Porque eu tô sem álcool, gente. Eu tô esperando meu álcool chegar, só que demora uma semana. Bom, mesmo ontem de ontem eu não fui pra escola. Tem que ver se eu ler hoje. Então antes de começar o vídeo, gente, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E compartilha o vídeo com seus amigos e deixa o seu like, pra não te ajudar bastante. Deixa o seu like. Então vamos pra primeira... Primeiro papelzinho. Bom, primeiramente aqui... Vou explicar, Lara, tá? O que você faria se tivesse apenas 24 horas de vida, meu Deus? É sua? Bom, primeiramente eu ia na loja de Deus todo gastar meu dinheiro. E, segundamente, eu ia despedir todos meus parentes. Mas seus pais também, eu acho que teria. Não, é só você, vai. Era só eu. Então, eu faria mais complexo. Falar com meus pais, me divertir com eles, me divertir com vocês. Eu compraria todas as coisas do mundo que eu queria na minha vida, se eu tivesse dinheiro, né? E o que eu faria mais? Eu queria meu diploma, pra mim ser disciplinária num dia só. Dá um certo amor. Eu queria que o mundo parasse, pra mim ter mais tempo de vida. Dá isso. É bem estranho. Esse planeta que ia parar, não sei não, é? Mas, peraí. Aí, o que você queria mesmo comprar na loja? Ai, gente, tanta coisa que eu queria. Nem sei onde começar, mas bom. Vai, mais outra. Eu não tô enxergando, então você vê. Ah, eu ia comprar Fini, muito Fini. Só pra ser babão. O que você faria se sua amiga Tedeira, que deixasse, deixasse na floresta sozinha? Eu ia tentar fazer fogueira, um acapamento, sozinha, que num campamento que ia ser, com tijolo. Não ia achar que nem tem tijolo. Com pedra, com terra, eu ia cavar um buraco a fundo. E eles não sei o que eu ia fazer. Ah, bom, eu ia comer inseto, porque eu não tinha nada. Não tava nos vídeos passados, porque, como minha prima e a Célia fez um vídeo, eu tentei fazer mais legal, entendeu? Aí, eu que fiz o vídeo. Mas, eu não tava nele. O que eu faria, nada. Eu faria, primeiramente, eu ia pegar recursos. Tipo, água, comida... Gente, ela pensa demais, eu tô pensando em cavar buraco. Fala sério, meu Deus do céu. Eu ia pegar água, comida e não caçar bicho, porque eu morro de medo e também tem dó. E, ixi. Ah, gente. Por que tem fomega no negócio e eu morro de medo? Tem peixe. Tem peixe, talvez tem uma lágrima. É, porque eu morro de medo de fomega. É, todo mundo vai falar isso nos comentários, mas tá bom. Porque eu morro de medo de fomega. Elas são pequenininhas, eu sei, mas... Eu tenho traumatismo. Imagina, o que ela pensa? Aí, né, eu, depois de pegar a comida, eu ia pegar, não sei o que... Eu ia pegar a minha sobra e colocar assim, em cima, pra me deitar, sabe? Mas, aí, eu, primeiro, ia pegar, fazer as cabanas e colocar o forro, que é a minha camisa e a minha calça. Aí, eu ia dormir. Chega, 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 chega. Isso é difícil. Cara, chega de papinho. O que você faria se todas as pessoas fossem igual a você? Meu Deus do céu. Imagina, um montão de pessoas igual a você. Gente, seria estranho, né, um pouco, olhar pra mesma pessoa. Mas é a pessoa... Mesma pessoa, mesmo você. A mesma pessoa única como você. Imagina, o mundo seria totalmente diferente comigo. Mas, bom, o que você ia fazer? Eu ia, eu ia, eu, eu? É, o que você ia fazer? Se faz as pessoas? Bom, é... Eu, bom, primeiramente, eu ia... Não sabe. Não sei, pronto, eu não sei. Não, você vai responder. Tá bom. As pessoas, eu, eu ia sentir legal a pessoa se me... Igual eu, entendeu? Minha alma gêmea. É minha alma gêmea, gente. Mas, seria que não ia só existir um menino? Uhum. Meu Deus do céu. Não daria. Mas, eu faria, sabe o que, gente? Eu faria... Sucesso. É, sucesso. Não, mas aí eu teria o YouTube, mas eles não teriam. E eles falavam, ela é igual meu, igual eu, porque eu veria ela. Mas, eu faria, deixa eu ver o que. Eu não sei, gente, eu não sei. Não, não vai ser. Não, vai ser. Eu vou tentar, vou tentar. Eu ia fazer, tipo, uma igual uma bruxa. Eu ia pegar e fazer uma poção pra destransformar todo mundo. Ela nem sabe onde ia começar a poção, mas... É, eu não sei, gente. Mas, ela não sabe. Vou tentar ler. O que... Não sei, não. O que você faria se fosse... Presidente... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu ia ser presidente o mundo inteiro? O que eu ia mandar? Primeiramente, ia... Todas as coisas iam ser de graça, mas o mundo ia ser... Seria um pouco virada, se transformada. Mas, bom, eu ia... Eu ia deixar tudo de graça, mas tinha que ter uma lei. Bom, você tem uma lei, né? Comprar bombom primeiro. Pode comer verdura, nunca pode. Eu sei que a pessoa vai morrer mais fácil, mas, bom, é a vida, né? Mas, eu acho que é assim, né? Não sei, eu não sei. Não gosta de verdura, né? Mas, tá. Eu faria, eu faria. Rapaz, mundo. Mas, aí, eu não seria presidente do mundo. Mas, eu queria ser presidente do mundo. Mas, se eu fosse presidente de um lugar, eu abaixaria o preço de tudo. Porque, se não tem dinheiro, não tem nada na vida. Porque, nos outros países, vai ter dinheiro. Aí, vai ser... Gente, olha, é uma presidente futura. Aí, eu abaixaria todos os preços, pra ficar menos, sabe? Com a gasolina do Brasil, tá, não sei quantos reais. Aí, eu abaixaria. Mas, se eu fosse na Bélgica aqui, eu abaixaria também a gasolina, pra 50 centavos, né? E os aluguel, tá? De um euro a 50 centavos, eu abaixaria o aluguel, principalmente, porque aqui é bem caro. A água, principalmente, também, porque aqui é complicado. E, eu daria... E o YouTube aqui, seria pra todo mundo. Podia ter dinheiro a qualquer momento. Até um inscrito dava 10%. É, 10%. Metade do Brasil. Eu ia dar, eu ia dar, pelo menos, 50 mil euros pra cada um. Aí, eles iam viver bem, porque... Tá bom, chega... Porque, peraí, porque... Você fala demais, meu Deus. Porque é assim, eu já tô ficando com dúvida. Vai, mais ouro. Bom, o que você faria se a alcanulada... O quê? O que você faria se acabasse... Acabasse toda a sua comida. Gente, eu não sei com onde que eu ia começar. Toda a minha comida não existe, então. Quer dizer que não existe comida no mundo? Acabou. Acabou tudo. Bom, e tem animal, né? Eu ia só beber água. Falei. Pronto. Não tem comida, então, beber nada. Ela ia ficar, gente, na cama, beber na água e sobreviver. Não seria sentido, né? Não é, Vivinha, nem na cidade da vida dela. Eu ia morrer da hora, eu acho. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu ia primeiro aproveitar meu primeiro dia de dia. Meu último dia, porque de comida, mas aí depois eu ia engordar uns 50 quilos. What the fuck? Só pra isso? Aí eu só ia beber água. Aí só um dia só. Aí depois eu ia morrer. É um final trágico, né? Mas aí a gente morre sem comida. Bom, o que você faria se tivesse poder? É, mãe. Poder, fala sério. Eu espero que você... Doce é vida. Vocês não sabem como é que é doce. Doce, leite, 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 doce, é a doce de leite. É muito bom. Tá, eu faria... Eu queria ter poderes de... Não sei. Na verdade eu não sei. Eu queria ter poderes de ir restaurar tudo. Aí todo mundo ia ser vivo. Tá bom. Todos... Peraí, eu vou pegar um aqui. Falta quatro. Falta mais três, gente. Olha que... Esse é o quatro. Eita. Peraí. Bom, o que você faria se pegasse sua ou todas as matérias da prova e exame? Peraí. Ó, eu vou ler de novo porque vocês não entenderam nada. O que você faria se pegasse sua ou todas as matérias da prova? Exame. Não entendi essa. Exame. Final de ano. Sim, exame. Exame, prova. Se uma pessoa pegaria todas as suas matérias de prova no final do ano, aí o que você ia fazer? Você não teria nada pra fazer. Ah, amigo. Não, mas aí tem a Google. A Google. Não, mas... Aí a gente vai tentar lembrar de tudo que a gente aprendeu na escola e perguntar pra Google. E eu pensei em tudo agora. Mas eu seria morta porque eu não consegui. Porque se a Google tá pausando alguma coisa que eu nem lembro, aí no exame, na prova, eu teria... Assim, ó. O que eu faço na minha vida? Eu precisava ter tirado 20, 20, 20, 20 e todas as suas... E 40, 80 na outra prova de Natal. Aí, como eu ia fazer isso na minha vida? Eu não sei. Não sabemos, gente. Eu ia desmaiar na hora da prova. Eita, meu Deus do céu. Tá bom, né? Aqui, o que você faria se você fosse escolher entre você e o mundo para... Peraí, peraí, como assim? Para salvar. Peraí, o mundo, você, você e o mundo? É. Você escolheria você? Bom, eu ia escolher o mundo porque milhares de pessoas... Você ia matar o mundo. Como assim? Eu não tô entendendo. Você precisa... Ah, tá, entendi. Salvar. Escolher entre você ou o mundo para salvar, entendi. Bom, primeiramente, eu não ia escolher você porque eu ia ficar solitária. E tem um montão de bilhões de pessoas na Terra, mas bilhões... Que vai morrer. E eu sou uma pessoa. Que você vai e vou ter o nome de Lara Doce, mas bom. Vai. Tá, eu escolheria o mundo porque eu não sou um bilhão de pessoas. E as outras pessoas têm vida também. Eu sou só uma vida e lá fora tem milhões de vidas. Eu escolheria o mundo porque eles... Precisa continuar. Precisa continuar. Ela pegou minha resposta, gente. Não. Olha aí, meu Deus do céu. Você é... Sérgio. Mas é verdade. O que você faria se começasse uma invasão alienígena agora? Ela falou agora, entendeu? Agora. Será que é um momento? É que eu... O que você faria se começasse uma invasão alienígena agora? Bom, eu não sei o que eu faria porque... Seria um pouco estranho porque... Tipo invasão apocalipse zumbi, gente. É tipo isso. Mas, bom, eles são E.T. É mais... É mais burro que o zumbi, eu acho. Será que eles têm mente? Não. Aí você já falou? Bom, eu não sei. Por quê? Falta mais um. Os alienígenas, né? Desse aquele... E eles iam te matar pra um... Aqueles trecos, sabe? Eles tinham... Tornado alienígena também. Gente, eu vou botar aqui, ó. Aqui a fotinha daqui do treco que eu tô falando. Tá. Ah, então... Hã? É um negócio. É um treco. Tinha. Eu faria... Ou eu esconderia aqui, ó. Tô brincando. Ou debaixo da cama ou falaria. Eu me rendo. Eu quero ser alienígena também pra viver. Tô brincando. Eu não me rendo. Ai! Cara, eu ia fazer tipo umas forças contra eles. Aí o mundo ia melhorar também. Tá bom. A última pergunta. O que você faria se você pudesse voltar no tempo? Deixa eu falar primeiro. Ai! Eu mudaria... Eu mudaria... Ah, mas senão eu não ia viver. Porque se eu mudaria todas as guerras... Tipo, tirava todas as guerras e matava todo mundo. Aqueles maus lá, tipo o Hitler. Assim, não sei o nome. Mas eu ia desaparecer, eu acho. Porque toda vez que a gente mudou o passado... Em todas as séries é assim, eu acho. Toda vez que a gente muda o passado, a gente desaparece. Às vezes. E a nossa família também. Mas eu sou diferente. Eu ia voltar na época de 1912 que aconteceu o Titanic. E não ia deixar nada. E o que ia acontecer? Eu ia mudar. Eu ia falar pra eles que o navio deles ia afundar. Mas eles não iam acreditar. Eu ia pegar uma câmera, filmar. Do futuro e voltar pro passado. E você sabe que ia afundar. E bom que eles não iam acreditar. Ela só pensa no Titanic depois que ela viu no Natal. O filme do Titanic. Só pensa nisso. Só pensa nisso. Mas eu... Tá. Essas foi... Quebra. Isso quebra. Essas foram as 10 perguntas que eu faria. Então, eu respondi todas. E a Lara também. E foi perguntando assim, sem graças. Bom, a Lili, por cima, não sei. Quem fez isso, hein? Ela soproga a minha cara. Não fez isso. Ela é bom. Tá bom. Então, a gente vai deixá-la no vídeo por aqui. Pra não ficar tão longa. É, gente. E se vocês gostaram desse vídeo, compartilha o vídeo com seus amigos. Deixa o seu like. Ativa o sininho. Deixa o like. E se inscreva no canal. Pra não perder nenhum vídeo. Espero que tenham gostado. E tchau. Tchau, gente.